Olá pessoal, hoje nós damos sequência na nossa playlist sobre instrumentos de garantia constitucional e não por acaso, nesse segundo vídeo sobre o mandado de segurança nós vamos estudar tudo o que você precisa saber sobre as partes envolvidas no mandado de segurança e de cara eu te digo o seguinte, que nós temos uma regra geral e uma regra específica Bora lá? Mas por que nós temos uma regra geral e uma regra específica sobre as partes envolvidas no mandado de segurança quando a gente olha ali o artigo 5º da Constituição? Pelo simples, mas importantíssimo fato de que o mandado de segurança pode ser impetrado tanto de forma individual e aí vem a regra geral, quanto de forma coletiva e é aqui que entra a regra específica Vamos começar com a geral, fixar algumas premissas e vamos adaptar a regra geral para as especificidades do mandado de segurança coletivo Então o que a gente tem de regra geral? Basicamente, o artigo 5º e 169 da Constituição Concede-se o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público Dessa regra geral, a gente extrai, nós podemos extrair 4 pressupostos E os pressupostos são os seguintes Número 1, ato de autoridade Número 2, direito líquido e certo Número 3, lesão ou ameaça de lesão E número 4, abuso de poder Esses 4 pressupostos nós analisamos em detalhe e com bastante verticalidade No primeiro vídeo da playlist que nós abordamos o mandado de segurança Esse vídeo eu te indico se você quiser saber um pouco mais sobre os pressupostos da regra geral do mandado de segurança E o vídeo se chama Mandado de segurança, saiba o essencial em 4 etapas Então basicamente, abordados os pressupostos O que a gente tem agora de regra de especificidade? Onde é que entra a regra específica sobre o mandado de segurança? É justamente quando a gente lê o artigo 5º O inciso subsequente, que é o 70, que diz o seguinte O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por Partido político com representação no Congresso Nacional Ou organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente construída Em funcionamento há pelo menos um ano Em defesa dos interesses de seus membros associados Então note que quando a gente para para analisar a questão do mandado de segurança coletivo Entram em cena algumas entidades Que necessariamente são pessoas jurídicas Que passam a agir em nome de pessoas físicas E mais do que isso, passam a agir em nome de várias pessoas físicas Num único mandado de segurança Então essa é a característica primordial do mandado de segurança coletivo Mas o mais importante Não é qualquer entidade São única e exclusivamente as entidades que estão apontadas Descritas, indicadas, arroladas No artigo 5º, inciso 70 da Constituição Que são exatamente essas para a gente frisar Partido político com uma condição Desde que o partido político tenha representação no Congresso Nacional Então note, se você for fazer uma prova objetiva de concurso Exame de ordem um dia E de repente vem lá um partido político Com representação em Assembleia Legislativa Estadual Não é possível, nesse caso A impetração de mandado de segurança O detalhe e a condição é Representação do partido no Congresso Nacional E a outra inciso envolve três entidades Organização sindical Entidade de classe Ou associação Constituída, legalmente constituída E em funcionamento há pelo menos um ano E qual que é a condição que entra com relação a esses três tipos de entidades A organização sindical A entidade de classe E a associação legalmente constituída Porque elas têm que atuar na defesa de seus membros ou associados Uma condição que não entra em cena quando a gente analisa os partidos políticos Por quê? Porque quando a gente olha os partidos políticos em suas missões principais Aí já estamos analisando a parte da Constituição dos Direitos Políticos E partidos políticos Ali no artigo 18 A gente verifica que uma das principais missões Dos partidos políticos É assegurar o regime democrático E atuar na defesa cidadã Então por isso Que a legitimidade extraordinária dos partidos políticos No mandado de segurança coletivo Não envolve apenas a defesa De seus membros Ou de seus membros Bom, e aí o que a gente retira de partes Juntando a regra geral e a regra específica Quando a gente junta as duas disposições constitucionais E passamos a analisá-las em conjunto Nós podemos analisar então o foco do nosso vídeo Que é Que envolve as partes do IMS E para organizar o nosso raciocínio A gente pode dizer o seguinte As partes são impetrante E impetrada Isso aqui é importante você saber Já falamos isso quando analisávamos os habeas corpus Em outro vídeo da nossa playlist A gente não usa Autor e réu no mandado de segurança Assim como também não usamos no habeas corpus Tecnicamente Nós usamos para a parte autora Impetrante E para a parte ré Impetrada Ou autoridade coautora Ou autoridade impetrada Mas basicamente Em essência Impetrante quem está no polo ativo E impetrada quem está no polo passivo No que diz respeito especialmente A autoridade impetrada Quem figura no polo ativo Do mandado de segurança É sempre bom nós destacarmos Que não é qualquer pessoa Que pode figurar Como impetrada Figurar no polo passivo Do mandado de segurança Mas basicamente Pessoas que agem Exercendo Certa parcela De poder público E a partir daí Nós temos então Uma relação que envolve Por exemplo Pessoas que trabalham Na administração direta Nós também temos As entidades da administração pública Indireta Das concessionárias Permissionárias De serviço público E também Particulares Que hajam Por delegação Do poder público Aqui de novo Se você quiser saber Um pouco mais Sobre esses detalhes Envolvendo a autoridade impetrada Eu te remeto Para o primeiro vídeo Da nossa playlist Envolvendo O mandado de segurança Que é O mandado de segurança Saiba o essencial Em quatro etapas Lá a gente viu Em todo detalhe Essa questão aqui Mas enfim Tanto a regra geral Envolvendo a impetrada Quanto a regra geral Envolvendo os pressupostos Elas servem Para o mandado de segurança Individual E também para o mandado De segurança Coletivo Quando a gente olha Na parte de impetrante É que as coisas mudam Porque o mandado de segurança Individual Ele pode ser Impetrado Por qualquer pessoa Só que Desde que E aqui vem um detalhe importante Qualquer pessoa Desde que ela comprove Direito Líquido Certo Ou seja Desde que Tudo que ela alega Com a inicial Está documentalmente Comprovado Junto com o protocolo Da petição inicial Então isso é comprovar O direito Líquido Certo Essa é uma condição E a segunda condição É evidente Que ela comprove O interesse de agir Claro Que interesse de agir De direito Líquido Certo Eles são muito próximos Mas o interesse De agir Um pouco mais Light Basta que você comprove No judiciário Uma pretensão Resistida Basta que você comprove Que tentou resolver O seu problema Fora da justiça No caso aqui Seria perante A administração pública E não conseguiu Mas além do interesse De agir A pessoa tem que comprovar Documentalmente Direito Líquido De certo E no mandato Segurança coletivo A gente tem Claro A regra específica Na Constituição Federal O que em seja E aqui vem a informação Mais importante Do vídeo de hoje Em seja Aquilo que doutrinariamente E tecnicamente Nós chamamos de Legitimidade Extraordinária Normalmente Quando você estuda Processo Civil Você aprende Lá nos primeiros No primeiro ano De processo civil Nós aprendemos Que toda e qualquer Pessoa que age Na justiça Em nome próprio Tem Age Com legitimidade Ordinária Só que quando nós Temos pessoas No processo civil Que não podem agir Sozinhas Elas tem que ser Representadas Ou assistidas Vai lá Um menor de idade Uma criança Por exemplo Ela será parte No processo Quando houver Defesa de interesse próprio Mas ela não pode Atuar sozinha No processo Ela tem que ser Representada Ou assistida A depender da idade Mas tanto o representante Quanto a pessoa Que assiste Essa criança No processo Não assume o polo passivo Você vai vê-la Na capa do processo Físico ou digital Você vai verificar Que o polo ativo Quem está no polo ativo É a criança E quem atua Em nome dela No processo É um representante Ou um assistente Mas o polo ativo Não se altera Em razão Pela razão primária De que a legitimidade Ordinária Permanece Com a criança Já no caso Do mandado de segurança Coletivo Então surge O que a gente chama De legitimidade Extraordinária E o que que muda? As entidades Do artigo 5º Em C70 Partidos políticos Organizações sindicais Ou associações Ou entidades de classe Legalmente constituídas Há pelo menos um ano Esses 4 entidades Por autorização constitucional Agem E aqui vem o detalhe Em nome próprio Na defesa de direito alheio Então se você for observar Então se você for observar a capa Do mandado de segurança coletivo Você não vai encontrar O nome dos sindicalizados Como partes Você encontrará O nome do sindicato Você não encontrará O nome dos membros De uma associação Na capa do processo Você encontrará Justamente o nome Da entidade associativa Porque de novo A legitimidade É extraordinária E essas entidades Agem Em nome próprio Defendendo o direito Alheio E agora eu te passo Uma informação final E quero que você anote Com letras garrafais O mandador de segurança coletivo Não precisa Da autorização Individualizada Dos membros da entidade Ou seus respectivos associados Por quê? Porque nós estamos tratando De legitimidade Extraordinária Eu espero que você tenha Gostado desse vídeo Eu espero que ele tenha sido Produtivo Instrutivo pra você E te convido Pra me acompanhar Nos outros vídeos Que nós estamos Produzindo Sobre todos Os instrumentos De garantia fundamental Com especial foco Nesse momento Nessa linha de raciocínio No mandado de segurança Um forte abraço Até a próxima Muitíssimo obrigado Por tua atenção